De novo, o blog é o Eterno Aprendiz, está aqui com Jânio Mendes. Jânio Mendes é uma liderança política indiscutível em Cabo Frio. Jânio Mendes, responsável pela coordenação e orientação dessa campanha política. Jânio Mendes, coloca pra fora que o coração está cheio. O coração está cheio de amor, está cheio de carinho, está cheio de esperança, está cheio de vontade de fazer a grande transformação que Cabo Frio precisa. José Bonifácio merecia essa vitória pela sua história e Cabo Frio merece José Bonifácio Prefeito. Quero agradecer imensamente a todos que se emanaram nessa caminhada. Principalmente a você, Álvaro, foi o primeiro a acreditar, apostar e ajudar nesse processo de construção, dessa linda campanha, campanha do amor, campanha da verdade, campanha da sinceridade, campanha do acolhimento. E é isso que nós vamos fazer daqui pra frente. Muito obrigado, Jânio Mendes! Valeu!